Olá, bom dia. A partir de agora você acompanha de hora em hora todas as notícias do governo federal desta terça-feira, 11 de outubro. A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. A PEC estabelece que as despesas cresçam no máximo a inflação do ano anterior. Muita discussão e uma tática para prolongar o debate. A oposição fez de tudo para atrasar a votação. Apresentou requerimento, por exemplo, para votar cada artigo da matéria de forma separada. Mas o plenário derrubou todas essas tentativas. Aprovou o texto base da proposta pelo placar de 366 votos favoráveis e 111 contrários. Agora a proposta precisa passar por um segundo turno de votação aqui na Câmara dos Deputados. Para ser aprovada, são necessários pelo menos 308 votos favoráveis. Pelo regimento da Casa, essa segunda votação só pode ocorrer depois de cinco sessões no plenário. Mas esse intervalo pode cair caso haja um requerimento nesse sentido aprovado pelos parlamentares. O resultado da votação no primeiro turno demonstrou, acima de tudo, o compromisso que tem a base do governo com o futuro desse país. A votação com 366 votos. Nós tivemos aí alguns parlamentares que já tinham, até por conta do feriado, no meio da semana, já tinham compromissos assumidos durante as campanhas, outros já tinham viagem marcada. Então a tendência é que a gente possa ainda aumentar, que possamos aumentar ainda mais a votação para o segundo turno. O chamado novo regime fiscal vai durar 20 anos. Vale a partir do ano que vem para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Só poderá ser alterado a partir do décimo ano pelo presidente da República, mas isso apenas uma vez em cada mandato. No ano que vem, todas as áreas do governo federal só poderão aumentar os gastos pelo IPCA previsto para 2016, que é de 7,2%. Educação e saúde obedecem a regra a partir de 2018. Para o ano que vem, ainda vão seguir a regra atual e serão corrigidos pela variação da receita líquida. Com essa votação, nós nos afastamos do precipício, estamos afastando o colapso fiscal, mas ainda precisa o segundo turno e a reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência, a vitória de hoje não vai adiantar. E essa proposta também tem que ser aprovada em dois turnos no Senado. São necessários 49 votos favoráveis em cada votação. Caso isso ocorra, a proposta segue para promulgação do Congresso Nacional. Em declaração à imprensa, o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, falou sobre a vitória na Câmara. Ele comunicou que o presidente Michel Temer disse que, com o resultado, o Brasil vai reencontrando a vocação de prosperidade. Foi a primeira vez que o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, se manifestou depois que assumiu o cargo no dia 28 de setembro. Segundo o porta-voz, o presidente Michel Temer recebeu com grande satisfação o resultado da votação da proposta de emenda constitucional, que limita os gastos públicos, e chamou de vitória maiúscula. Na votação em primeiro turno na Câmara, foram 366 votos favoráveis e 111 contrários. Ainda de acordo com o porta-voz, Michel Temer destacou que o resultado é um sinal claro do compromisso do Congresso Nacional com a recuperação fiscal do país. O apoio dado pelo Congresso aos esforços do Executivo é e será fundamental para que o Brasil retome o crescimento com inflação controlada e com a capacidade de implementar políticas sociais voltadas para o bem-estar de cada cidadão brasileiro. E, sobretudo, para que possamos combater com todo vigor o problema do desemprego. E ainda sobre esse assunto, vamos agora conversar com a repórter Thaisa Dias, que está lá no Palácio do Planalto e tem mais informações para a gente. Thaisa, a prioridade do governo, como disse o presidente, é combater o desemprego, né? Exatamente, Leandro. Bom dia, bom dia a todos. Ontem, durante a votação da PEC dos gastos públicos, o presidente Michel Temer divulgou um vídeo em que afirmou que está adotando as ações necessárias para reverter o desemprego no país. Segundo ele, a medida que limita os gastos públicos é fundamental para ajustar as contas e criar condições favoráveis para a economia voltar a crescer. Vamos ver a mensagem do presidente. O nosso governo se preocupa com o desemprego. E para cuidar do desemprego, é preciso fazer um controle das contas públicas do país. Como é que se faz o controle das contas públicas do país? É por uma norma legislativa, uma proposta de emenda à Constituição Federal, que estabelece um teto para os gastos públicos. Ou seja, você não pode gastar mais do que aquilo que arrecada. Portanto, vamos insistir na votação do teto dos gastos públicos, porque isto é uma coisa que diz respeito ao governo. O governo que está cortando no seu orçamento para equilibrar as contas públicas. E hoje, ao meio-dia, em cerimônia aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer e o ministro Gilmar Mendes assinam um acordo de cooperação técnica entre a Presidência da República e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A iniciativa é para promover a integração, consulta ou disponibilização de dados e também o compartilhamento de conhecimentos entre os dois órgãos para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos brasileiros e o uso eficiente dos recursos públicos. À tarde, o presidente Michel Temer tem reuniões com parlamentares também aqui no Palácio. Leandra, com você. Então, Antaísa, obrigado pelas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também.